A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RUXA MATHEUS RUXA MATHEUS RUXA MATHEUS Fica com o Gabriel Gabriel não Fica aí Ruxa, Matheus, ruxa. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Nossa, ele vai pelo Black ainda. Cavalo. Vai, vai, vai de faca, vai de faca. Vai embora, vai embora. Speed. Vai, ruxa logo. Vai, Matheus. RGD. RGD. Tô louco. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Fire in the hole. Fire in the hole. Você merece. Fire in the hole. Fire in the hole. Nossa, ninguém... Ai, meu Deus. Black tem um. O cara é louco. O cara é louco. Tá link, Matheus. Tancou o seu tiro. Ah, eu quero de RGD. Boa. E o cara vai chorar. Fora disso. Olha isso, mano. Vai, Gabriel. Pega ele aí. Boa. E o cara vai chorar. E o cara vai chorar. Fale. Vamos lá. Vamos lá. Fale. 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 Que bobo, gente! Os caras choram, hein? Eu já estava lá em cima da escada, que está chorando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? As forças têm acreditado os inimigos. O que é isso? Para as bolas, para as bolas! Para as bolas, para as bolas! Faleu, mano! Faleu, mano! Faleu, mano! Faleu! 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 Dentro da salinha. Ou não? Puxa, mano! Puxa! Vamos perder não! Vamos ter de ver! Zero! O soldado estava aí! Cuidado! Faleu! 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 Costa tem um! Eu acho! Faleu! 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 Burro! Ruxa! 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 Não perde não! Ruxa! Aí tá aí! Costa, costa! Ah, tá aí dentro! Ruxa, ruxa, ruxa! Faleu! 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 Faleu!